Que história é essa que o Michael entra na mira de time grande da Série A? É isso mesmo? Fala jogador! Fala jogadora! Beleza! Sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O Corinthians. É, galera, o Corinthians tenta a contratação de Michael. Michael, ex-Flamengo e Goiás. Mas em negócio como difícil. Em busca de um substituto para o Ilha, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Michael, ex-Flamengo. E atualmente no Aulilau da Arábia Saudita. É, acho que é Aulilau, né? Aulilau. Porém, tanto do lado do clube, quanto por parte do staff do jogador, a transferência é vista como difícil de acontecer. Isso por quê? Porque o Aulilau pagou cerca de 45,5 milhões, muita grana, por Michael no começo do ano e não gostaria de emprestá-lo neste momento. Além disso, o atacante tem salário considerado alto para o padrão brasileiro e o Corinthians tem prazo curto para fechar a contratação. A janela de transferência se encerra na segunda-feira. Será? Será que vai dar tempo? Bem difícil, né? Mas é aquilo. Futebol é dinâmico. As coisas mudam da noite para o dia. Pode ser que aconteça. Vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos. Seria uma boa contratação. O Corinthians está precisando. O que pesa a favor do Timão é o fato do Michael estar infeliz na Arábia Saudita e querer voltar ao Brasil. É, gente, ele está infeliz lá, cara. Complicado, né? Recentemente, ele perdeu a mãe e a avó, o que aumentou o desejo dele de se aproximar da família. É, cara, a família é o que mais pesa neste momento, cara. Infelizmente, é o que mais pesa a distância, entendeu? Será que o Corinthians vai conseguir contratar o Michael? Ou o Michael vai cumprir a promessa que ele fez ao Marcos Braz? É, ele fez uma promessa ao Marcos Braz. Que só jogaria no Flamengo quando voltasse ao Brasil. O Flamengo está reforçado com força, né? Não sei se hoje ele teria vaga no Flamengo. Mas, então, se ele não tem chance no Flamengo hoje, não sei, pode ser que ele pinte no Corinthians. Talvez não agora, mas talvez ano que vem. Aí, a gente não sabe, né? Então, é isso. Comente aí. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!